e fala rapaziada mais um dia começando aqui olha tá com vergonha de que de que que você tá com vergonha e ela deu uma olhadinha deu risadinha é fala com seus seguidores ah ela tá comendo aqui ó isso aqui que é o porde galera veio ó ela tá comendo com que maçã vai de novo hum que gosto e mastiga engole gracinha tão lindinha tão bonitinha mas é tão brabinha galera então é isso aí tá chegando um dia hoje eu vou para o trabalho e já vou voltar de van porque a meta é carregar isso aqui tudo já na hoje essas coisas que tá pronta dentro da van já levar para casa né então vocês vão acompanhar e aí Legenda Adriana Zanotto Estava aqui agora refletindo aqui sobre a mudança Aí, putz mano, dá uma dor no coração mudar essa casa aqui Porque a Chloe nasceu nessa cidade aqui de Epson O dia que a Natália estava nascendo, era nessa casa aqui que a gente estava indo e buscando as coisas E quando ela saiu do hospital, foi pra cá que ela veio O que que ela começou a engatinhar O que que ela brincou a primeira vez dela É isso aí né Chloe Melhoras né, melhoras né Ela gosta disso aqui Mas é isso aí Galera, eu tô querendo trabalhar, mas ela não deixa Vai mamãe, vai Ó, vou pôr ela no chão, ó Vai brincar, vai Vai brincar, vai Vem, vem papai, vem, 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 vem Você não deixa eu ir trabalhar Falava pra mim que menina era mais grudada com o pai, não acreditava não Agora vai lá na mamãe, na mamãe Vai amor, vai amor É, na hora que você dá fome, você vai pra sua mãe, né É, né Vai lá mamãe Vai, tchau, tchau mamãe Dá tchau pra mamãe Dá tchau pra mamãe, dá tchau, dá Tchau mamãe Vamos, vamos trabalhar com o papai Dá tchau pra mamãe, dá Vai, né Tchau mamãe Tchau Vocês estão ligados que eu tô de mudança Mostrei agora pra vocês Aí eu falei, pô, vou passar lá, né Prestigiar os amigos Porque eles abriam aqui com quanto tempo Rapaz, o cara veio aqui fazer surpresa Nem sabia que ele vinha Só chegou e a gente chegou gritando bom dia O patrão fica ali na salinha ali, né patrão É, isso aí, vai O mecânico que trabalha, a gente fica ali, né Mas quanto tempo que você está aqui já? Rapaz, tem 15 dias, 20 dias só Eles, na verdade, que é a segunda loja deles, pessoal Eles têm uma bem forte Tem mais de quantos anos lá já? Tem sete anos Sete anos lá, que é o Johnny A galera conhece como Johnny Mas é a VR Motors Exatamente E daí eles abriam essa filial aqui Perto de Epson Rapaz, 10 minutinhos de Epson 10 minutinhos de Kingston Só chegar aí, a gente faz plane Vende moto, conserta a moto, tudo Isso aí, mano E a parceria, LMC, VR Motors Não tem isso não, mano Tamo junto aqui Tamo junto aqui sempre É nóis Hoje tá uma correria aqui, mano Igual eu falei pra vocês Demorei e mostrava chegando aqui Porque na verdade eu cheguei Tive umas reuniões aqui Tivemos que sair Agora eu cheguei aqui A galera tá aqui, ó O Paulo Sérgio tá comprando A motinha nossa aí, né Mais uma A Jóia é segunda, né Segunda daqui Isso aí, o Ranieri tá aqui Escolhendo ali no catálogo ali As novidades ali do ano 2020 Cara, só gosta de coisa boa, mano Então é isso aí Mostrar as novidades que chegou Aqui na loja Aqui, cara Bluetooth de capacete Aqui, galera Do Senna Que é a melhor Uma das melhores marcas, né De Bluetooth Temos dois modelos Esse universal aqui Com menos função Né Que tá custando menos Do que esse outro aqui Que tem várias funções Aqui pra vocês verem Então ele tem até FM Comando de voz Áudio Tudo Tem bastante coisa aqui Que você pode tá Fluindo aí, ó Botar no capacete E poder Conversar com os amigos O dia inteiro E jogar a fofoca pra cima Galera Chegou o bonézinho Da Shoei aí, ó Pra quem curte Peguei dois pra fazer o teste Um já foi embora O Ranieri tá querendo Ficar com isso aqui, né Ranieri Pegar, né, pai Tem o que fazer, velho Você tá doido É isso aí, galera Aqui, ó LMC crescendo Aí precisa de um espaço Pra guardar as mãos De acidente aqui, ó Tá, mãe A gente tá pegando Esse lugar aqui Tem Esse espaço aqui Grande Todo esse airhouse aqui Tem a salinha aqui Que é um escritorinho Aí, galera Agora, o que eu tô fazendo Aqui, rapaziada Trabalhando, né, mano Repondo estoque aqui, ó Chegou os bagulho Novos aqui pra nós Ó Chegou aqui pra nós aí Esse negocinho de dedo aí Aquele dia vocês viram aí Tudo certinho Mas chegou aqui pra nós Também os bonezinhos, mano Tô repondo os capacetes aqui Entendeu? Tudo Capacetinho aqui Só o gol Bonezinho chegou hoje aqui O Artuzão Tava com o frio na careca, mano Ai, que legal Você falou, não falou? Falei, sim Falei Olha o que você veio, ó, mano Você tá dando, né Ó, cara Ficou bom, velho Não, mas bonezinho é top, não é? Isso, Rafael O bonezinho é top, ó Seguinte, ó Na LMC Kigo A galera também tem que rapar a cabeça Só cola aí, Pedrinho O Paulo é careca O Levi também Deixa eu ver, Levi Você tá na hora, Levi Tá na hora Carioca Maquininha, tem que rapar, meu Você não pode trabalhar desse jeito não, moço Ok, boa Aqui, galera Vamos lá Mostrar mais um dia aqui na LMC Ó, hoje Deu uma acalmada agora Estamos aqui preparando essa N-Maxx pra venda, né Fazendo todo o service dela Essa moto aqui também é de cliente da Escola Universal Motorcycle O Carioca tá instalando um sisteminha muito interessante, galera Que chama Scott Oil Ele é um sisteminha Esse aqui, no caso, esse aqui é eletrônico Tá vendo os controles dele? Esse aqui é um sistema de lubrificação da corrente automática Você coloca ali Quantas que você quer por segunda, gotinha Ele vai pingando o óleo O óleo vem até aqui o refil Na corrente pra manter A durmidade da corrente maior, entendeu Aqui o Paulo fez uma customização aqui na N-Maxx Que tava com sinais de uso Como a gente vende, a gente dá aquele talento Fica novinha Olha que linda a cor, essa cor, mano, na N-Maxx E o Paulão aqui é outro nível O cara que cuida aqui do mancharifado Das ordens, das peças, cotação, das motos E quando o trem pega aqui, que fica biso O cara pula na rampa ali Tchau, obrigado É isso aí Quando o pai, vocês falam, estuda Vocês não estudam, né, não, Paulo? Mamãe falava pra estudar medicina, filho Medicina Aí não saia correndo pra jogar bola Escutava a oficina Você também, cariaca, foi isso? Você também? Tanto mal tem me fez Chegando nos clientes aqui, abordando o cliente E aí, tá tudo bom? Com aquele apanho ontem, velho Ah, eu posso ficar com o outro Take care, velho Senta, mano! Vai, não acelere de uma vez Não acelere de uma vez, não Vai assim Não, 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 não Olha a plateia aí, ó Aqui, ó, cliente comprando a moto aí, ó Saindo satisfeito aqui da loja É tocado, ó Galera, continuando o vlog aqui O Alex Vial Um grande amigo aí Que eu conheci através do canal aí Nós se encontrou algumas vezes Ele veio aqui hoje na LMC aqui, ó Adquirir as roupas aí Porque tá chovendo bastante Tem qualidade Olha a moça, posso mostrar ela? Pode, velho Olha que menina linda Dá oi Tá com a família, lembra a mulher dele não quer preço Não, ok? Mulher, você sabe, né? Tem que produzir Vai, vai, vai Mas é isso aí, ó Agradecer Deus abençoe Tudo de bom, cara Parabéns aí Obrigado pelo atendimento Confiança aí Tão junto, meu parceiro Tchau Olha lá, ó Rapaz, sua cara, hein, velho Nossa E aí, brota? Andar na moto ou não vamos? Não Tá com medo da motinha, galera É, rapaziada Mesmo dia de mudança A hora 9h14 Eu já tinha que estar em casa com a van cheia já Natália vai me matar Mas é que a gente aqui não para Trabalhando bastante Tirava água do joelho aqui, né? Checar se tá tudo ok O banheirinho aqui, as coisas Que é o banheirinho da LMC aqui, meu pai, ó Vai, galera Vanzona da LMC aí, rapaz Ford Zona Transit Essa aqui é a onda segunda van Nós temos duas, né? Nós temos essa aqui Ai, tá escuro, não dá pra ver nada aqui E tem a A Volkswagen também Galera, cheguei em casa Olha lá Chloe já tá lá, ó Toda empolgada lá Ela veio, ó A Natália ali E aí, a Vanzona A Vanzona já tá aqui, ó A rampa quase dentro de casa, ó Bora começar os trabalhos Olha aí, galera A Vanzona parada aí Fazer a mudança Galera, como é que muda? A Natália tá suando aqui já de calor Esse bichinho pra... Hum... A idade, papai Vou mostrar aqui pro pessoal Como é que já tá Aí, galera Já enchei uma van de coisa Falta muita coisa ainda Praticamente Olhando assim Parece que tem tudo normal, né? Só que lá em cima Já se você viu muita coisa Toda essas coisas aqui já tá Vai brincar Vai ver desenho Vem, vai Vem 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 Que o dinossauro, ó Tá bom, vem Vem cá, papai Vem, vem Vem Parou, parou, parou Tá bom Tô brincando Você não vai estar aí no chão Vem 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 Galera, a pergunta é Será que vai fechar? Sobrou espaço demais aqui no teto Não quero lotar de coisa Pra não estragar a van também, entendeu? Mas Até coisa do jardim Tudo aqui já Agora Próxima viagem Vai ser duas viagens A gente vai levar os móveis Cama, sofá Sejam meus amigos e minhas amigas Esse foi o videozinho de hoje Amanhã cedo Vocês acompanham essa trajetória aí Que amanhã eu vou gravar o video De amanhã É... Eu e a Natália Tem que ir na agência Assinar lá as papeladas Pegar a chave de lá da agência A gente vai pra casa Descer tudo isso aqui A Natália vai ficar o dia inteiro lá na casa Já dando uma organizada E eu vou trabalhar Normal E depois do trabalho É... Eu vou vir com a van embora pra casa Pegar o resto das coisas E levar também amanhã De novo Porque daí Domingo a gente só vai ficar o dia inteiro Arrumando a casa Vocês vão acompanhando aí Agora pergunta aqui Que calar Será que vai fechar? Vamos ver Quer pôr mais coisa ali? É isso aí galera LMC Até nas suas mudanças É isso aí com você London Motorcycle Center A maior e a melhor região Atendendo você Agora Enquanto eu vou lá Manobrar a van Guardar ela Pegar o carro da Natália Parar aqui O que você vai fazer? Fazer nenenzinho dormir Tá dormindo? Chloe, dá tchau Dá tchau Para os seus seguidores Tchau Tchau Boa noite Eu nem sei o que está acontecendo Está tendo som Boa noite Se você gostou desse vídeo Rapaziada Já vai deixando aquele like Amanhã Mas continua aí Nessa série Do O que você vai tocar Aqui na Inglaterra Vida e em Londres É isso aí Rapaziada Pronto Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Então Vida e embaixo No comentário E eu vou começar A mandar abraços Ou então Acompanhe 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 Acompanhe